Música Cinzas em todo lugar E o meu Deus deixará Antes da primeira boca E o mar de tempo A outra dimensão Viajando mais alto e outra luz Como no dia em que os santos vieram Como abrir e fechar mais de olhos Um canto de bênçãos Um canto de bênçãos Um canto de bênçãos Para outra dimensão Para outra dimensão Viajando mais alto e qualquer luz Como no dia em que os santos vieram Não abrir e fechar de olhos Um canto de bênçãos 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 Procando dimensões Para outra dimensão Para outra dimensão Viajando mais rápido que a luz Como no dia em que os outros vieram Um abril e fechar de olhos Procando dimensões Procando dimensões Procando dimensões Para outra dimensão Para outra dimensão Viajando mais rápido que a luz Como no dia em que os outros vieram Um abril e fechar de olhos Procando dimensões Procando dimensões Procando dimensões Procando dimensões Procando dimensões Para a volta de imensão